Oi, oi pessoas! Aqui é a Larissa e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como desenhar dois tipos de coroas. Você vai precisar de uma tinta preta, uma tinta dourada, um pincel fininho e um boleador. A primeira coroa é bem simples de fazer. Ela é reta com três pontas em cima. Agora fecha a base dela para depois preencher com tinta dourada e finalizar com três pinguinhos em cima dela. E com o próprio pincel vou fazer três bolinhas douradas em cima das pretas. Essa é a primeira coroa. A segunda coroa é um pouquinho mais desenhada. Ela possui três voltas bem redondinhas, até lembra uma concha, só que não, aqui queremos uma coroa. Fechando a base dela também para poder preencher com tinta preta e três pinguinhos pretos. Novamente com o pincel vou fazer três pinguinhos dourados e para finalizar essa coroa coroa. Vou fazer três gotinhas dentro dela, dando um acabamento melhor. E agora você sabe como desenhar dois tipos de coroas, sendo que uma pode ser masculina e a outra feminina. Bem fácil, né? Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal, aproveite também para conhecer as minhas outras redes sociais. Lembrando que toda semana tem vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau!